Olá amigo das redes sociais, chegamos ao final de 2017 e no próximo domingo será o último programa do ano. E nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo do ano e desejamos um 2018 cheio de colheitas e boas notícias. Um feliz e próspero ano novo. Em 2018, continue com a gente. Confira os destaques dessa edição. Em estrela, políticas públicas de ampliação de linhas de créditos incentivam a sucessão familiar. No município de Canguçu, um ensino alternativo que tem mudado a vida dos jovens do campo é a Escola Família Agrícola. Em uma região historicamente conhecida pelas plantações de alho no interior do município de Rio Grande, os desafios dos produtores que continuam apostando na cultura. A produção de morangos no sistema semi-hidropônico em Ulha Negra. A recuperação de um bananal junto aos produtores no sul do estado. E na receita da semana, chico balanceado com leite condensado caseiro. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do vídeo. Você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br. A Imater entra na sua casa pela TV.